Clame aqui. O nome não é à toa. O site é um catálogo de reclamações à espera de solução das empresas. E no meio de tanta reclamação também tem queixas de políticas e serviços públicos federais. Faz dois anos que o site criou um canal exclusivo para esse tipo de atendimento. Desde então já são 450 mil reclamações registradas, mas não respondidas. A partir de agora, tudo isso vai ter destino certo. É que foi assinada uma parceria entre o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle e o Reclame Aqui. A reclamação cadastrada na seção Serviços Públicos do site passa a ser integrada com o Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal, o EOUVE. O Reclame Aqui é apenas um canal entre o cidadão e os serviços públicos, entre o cidadão e as empresas. O cidadão fazendo uma reclamação na plataforma do Reclame Aqui, essa reclamação vai ser jogada para o sistema EOUVE do Poder Executivo Federal. É ali tratada. Quando tiver uma resposta, o cidadão vai receber pelo EOUVE e também vai ser postada no Reclame Aqui. O sistema de ouvidorias faz a triagem e direcionamento para que os gestores responsáveis apresentem soluções. A promessa é que o cidadão tenha um retorno da solicitação no prazo de 30 dias. Transparência é prestação de contas. Prestação de contas não deve ser algo formal no papel perante o Tribunal de Contas. É preciso ter aprovação da sociedade civil. É preciso que a sociedade civil saiba e controle a qualidade dos serviços públicos que lhes são prestados.